Estou disponível amanhã. Voltaremos a conversar amanhã. Voltaremos a conversar amanhã. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Estou muito ocupado. Estou muito ocupado. Nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso. Estou um pouco perdido. Estou um pouco perdido. Sinto sua falta. Sinto sua falta. Vejo você amanhã. Vejo você amanhã. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu gosto deste restaurante. Eu gosto deste restaurante. Estou muito ocupado. Estou muito ocupado. Podemos ajudar uns aos outros. Podemos ajudar uns aos outros. Podemos falar. Podemos falar. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito disso. Temos sorte. Temos sorte. É muito estranho. É muito estranho. Eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado. É um pouco estranho. É um pouco estranho. Podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. É muito difícil. É muito difícil. Até mais. Até mais. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Eu estou um pouco doente. Eu estou um pouco doente. Podemos resolver isso. Podemos resolver isso. Podemos nos encontrar novamente em breve. Podemos nos encontrar novamente em breve. Estou muito feliz. Estou muito feliz. É um pouco chato. É um pouco chato. Podemos fazer o contrário. Podemos fazer o contrário. Podemos continuar amanhã. Podemos continuar amanhã. É um longo dia. É um longo dia. É um longo dia. Estou um pouco estressado. Estou um pouco estressado. Estou com pressa. Estou com pressa. Estou com pressa. Podemos nos ver amanhã. Podemos nos ver amanhã. É bem interessante. É bem interessante. Estou um pouco ansioso. Estou um pouco ansioso. É uma bela amanhã. É uma bela amanhã. É uma bela amanhã. Podemos encontrar uma solução. Podemos encontrar uma solução. Podemos tentar amanhã. Podemos tentar amanhã. Podemos tentar amanhã. Podemos descansar um pouco. Podemos descansar um pouco. Podemos descansar um pouco. Estou um pouco confuso Estou um pouco confuso É um pouco embaraçoso É um pouco embaraçoso Podemos tentar mais tarde Podemos tentar mais tarde Estou muito feliz Estou muito feliz Nós podemos resolver isso Nós podemos resolver isso Estou um pouco deprimido Estou um pouco deprimido É um pouco chato É um pouco chato Nós podemos conversar amanhã Nós podemos conversar amanhã É muito emocionante É muito emocionante Estou um pouco frustrado Estou um pouco frustrado Eu gostaria de fazer uma pausa Eu gostaria de fazer uma pausa Eu gostaria de fazer uma pausa Você pode me ajudar com isto? Você pode me ajudar com isto? Isso não importa Isso não importa Isso não importa Desculpa Estou atrasado Desculpa Estou atrasado Vou pensar sobre isso Vou pensar sobre isso Concordo com você Concordo com você Eu não tenho certeza Se entendi Eu não tenho certeza Se entendi Eu não estou interessado Estou disponível Estou disponível amanhã Estou disponível amanhã Estou cansado hoje Estou cansado hoje Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Preciso de mais informações Preciso de mais informações Eu não me sinto bem Eu não me sinto bem Eu não sei o que dizer Eu não sei o que dizer Eu preciso de um café Eu preciso de um café Estou feliz em te ver Estou feliz em te ver Você pode repetir por favor? Você pode repetir por favor? Estou pronto para ir Estou pronto para ir Eu não estou preparado Eu não estou preparado Eu não estou preparado Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Vou ter que cancelar Vou ter que cancelar Sinto muito pelo inconveniente Sinto muito pelo inconveniente Isso vai levar tempo Isso vai levar tempo Eu não posso esperar Eu não posso esperar Não acredito que isso aconteceu Não acredito que isso aconteceu Eu farei o meu melhor Eu farei o meu melhor Estou preocupado com isso Estou preocupado com isso É muito caro É muito caro É muito caro Estou animado para isso Estou animado para isso Estou estressado agora Estou estressado agora Estou estressado agora Estou pronto para aprender Estou pronto para aprender Estou pronto para aprender Estou comendo Estou comendo Estou comendo Estou comendo Estou comendo Estou comendo Estou atrasado para uma reunião. Eu não consigo encontrar minhas chaves. Não funcionou. Não funcionou. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo. Obrigado.